Como é que estamos? Treinadores, duelistas, tudo! Isto hoje temos aqui uma coisinha diferente Time Out, Stream Lab, Card Game Ah pois é, ah pois é Nosso caro amigo Stream Lab, para quem não sabe, está aqui uma fotozinha dele Bonito, não é? Bom rapaz Faz umas streamzinhas na Twitch E uma das coisas bacanas que ele faz São caricaturas ou desenhos para os seus viewers Como podem ver aqui neste espetáculo de carta que aqui está já emoldurado e tudo E recebemos aqui o nosso deck do Time Out Game Feito pelo próprio E vamos abrir e ver o que é que tem aqui dentro, não é? Eu sei que isto o vídeo já veio um bocadinho atrasado Mas olha, atrasado é o nosso nome do main, não é Santos? Não podemos falar muito na situação Por isso vamos lá, siga! Ora, o que é que vamos ter para aqui? Começamos já, olha Começamos já com aquele premiozinho bacano, não é? Eu sabia que me ia calhar a mim, não é? Eu já sabia, mas pronto É aquela cena, esse Charizard Já sabia, mas obrigado na mesma, não é? Vamos lá dar aqui um chequezinho Para quem quiser e tiver curiosidade Todos os links sobre este jogo vão estar na descrição Em baixo, não é? Aí, qualquer coisa Também ficam aqui as imagenzinhas Aqui dos vídeos Que é para serem mais rápidos a localizar a situação Mas já temos aqui o nosso trabalho, não é? Que este Santos esteve durante este último ano Último, penúltimo, qualquer coisa assim Mas já tivemos aqui umas cenas bacanas Tem aqui uns desenhos muito bacanos Viewers Viewers Haters Viewers 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 Pois o que mais vai estar aqui é viewers Temos Hypetrains, não é? Também temos Hypetrains Também temos Pokémones, não é? Lurkers Vips mais dois Vips mais uns Viewers Estão muito bacanas Estão aqui desenhos tão simplesmente épicos Nota-se que há alguns não estás assim tão inspirado Mas há outros que realmente nota-se Estavas com a força toda Vanapil E temos aqui um Algo bacano Acho que vou guardar isto com muito carinho Pelo menos Vi grande parte destas streams Por isso é sempre bacano recordar Muito, muito nice E para quem tiver curiosidade Como é que se joga o jogo Novamente, lá está Vai ficar os links na descrição Para o canal do nosso caro streamer Please, como demonstra a cena Dêem esse follow Dêem esse like Chateem nos comentários Porque não? Estão aqui desenhos muito épicos Muito épicos mesmo E certas obras de arte E certas obras de arte Sem dúvida alguma Épicas Quis-se-se que não será o próximo TCG Quis-se que não será o próximo TCG O mod Ben Está muito nice Muito bom Mais um Hyper Trains Mais um mod Ben Haters Haters existe em todo lado Mod Ben Este também está muito bacana E a minha cena E a minha cena vai ser passar aqui Estas cartinhas Ver estes desenhinhos todos Só mesmo Para chatear o artista Porque há Carvalhos Está muito bom O mod Ben Pronto Estás lá Já caiu para a lista É quase um deck de commander Jesus Mas Xenamu vai ser fã de jogar Vai ser muito fã de jogar Agora só preciso arranjar amigos Para vir cá jogar a casa Muito bom Estão aqui desenhos Muito Muito bons Como é óbvio O melhor deles todos está aqui Mas pronto Não posso deixar de não dizer Que os outros também estão bons Estão aqui muito bons desenhos Dependendo das inspirações Não é meu caro Melhores dias Menos dias Mas Acho que estás Completamente Parabéns Somente quando uma pessoa consegue Transformar um projeto Em realidade Pode não ter sido Aquilo tudo Que tu querias Mas pelo menos Uma parte chegou lá É muito bom Esse tartaruga é genial Sempre bacano Estou quase a acabar Essas criptomoedas Essas criptomoedas Esse farfetchum Modbans Viewers Timeouts Banapils Seu youtuber favorito Vips Viewers Mais again Está quase Banapils Banapils Gan da Nokia Gan da Nokia Já me estou a sentir Um bocadinho assim Com os olhos de fora Tenho que admitir que sim Que isto não estava à espera Que isto fosse tanta carta Banapils Mais viewers Lurkers Lurkers E Vips Esta está muito boa Também Isto é Pips Com jeitinho Temos aqui Token Ou são moedinhas Para o Pips Tipo Coloca um objeto Em cima De cada círculo Para representar Vou ser sincero Ainda não li bem As regras do jogo Sei que é para jogar Em grupas E não li bem As regras Para representar As tuas vidas Very nice E já agora Mostrar a parte De trás das cartas Né Esse timeout Esse timeout Que é o que a malta Tem que fazer Tem que tirar um timeout Para jogar este jogo E meu caro Santussos Muito obrigado Muito obrigado Pela esta cartinha Porque vai estar aqui Na secretária Forever Ou então até eu mudar A secretária de sítio Mas até lá vai ficar aqui E Já É isso Tchau aí Se gostaram deste vídeo Tem aqui mais um E mais um E já sabem Deem esses likes Esse comentário E até ao próximo Tchau aí